Qual é a sua ocupação? Rapper, aquela que eu perguntei antes da gente vir pra cá Beatmaker E essa parte de militante Como que existe? Porque todo mundo acha que músico necessariamente tem que ser militante Você acha que isso Você falou que numa festa não cabe tanto Mas existe também aquele músico que é só festa, que não é nada militante Como que funciona isso no mercado do rap? Então, na real Tipo assim Meu, pro rap Você vai entrar no rap Você tem que ter uma visão de mundo um pouco mais aberta Você tem que saber Racismo, desigualdade social E inúmeros problemas que tem no mundo E você tem que saber Que o rap tem uma luta O bagulho foi construído com muito sangue E você tem que saber disso Bom, tem pessoal que Digo, o pessoal mais novo Não é muito ligado Nessa parada, tá ligado? Mas acho que também é questão de amadurecimento Mas eu acredito que, mano Por mais assim que Hoje em dia eu canto mais som de festa Minha caminhada na rua é a mesma, tá ligado? Ainda colo nos mesmos picos Evento de quebrada eu tô lá, tá ligado? Fortalecendo sempre o movimento, tá ligado? O movimento negro É, justamente por isso Porque fala movimento Tem um quesinho de militância ali, né? Tem Não, o rap não Tá ligado? É aquilo O rap tem um lado, tá ligado? Tem um lado Se a pessoa tá no movimento Existe batalha de rima aqui? De rap? Aqui? É Nossa, várias Então, é legal você falar Porque assim, eu não frequento Mas eu acho muito louco ver vídeo Que você vê, tipo, os rappers duelando E a gente tem a impressão De que isso só tem lá fora, né? Nos Estados Unidos Aqui no ABC Paulista Ou aqui em São Paulo No todo Ou no Brasil Você tem uns lugares pra citar? Que daria pra ir assistir uns duelinhos aí? Nossa Com certeza Ó, vamos começar por São Bernardo São Bernardo tem a Batalha da Matrix Que é lá na Praça da Matriz Tem nove anos já Caraca Inclusive, bom Vamos pular essa parte aí do prefeito, né? É, não fala quem é Fala a prefeitura É, a prefeitura não apoia muito o movimento Tá tentando boicotar, mas não vai conseguir Daqui dois anos ele tá fora Enfim Mas o rolê é público mesmo É público, de graça Na rua Pra qualquer um que quiser chegar Tá ligado? É Tem a Batalha da Matrix Mano, a Batalha da Matrix é Uma das maiores do estado Tá ligado? Uhum Então tem essa que é no centro No DR tem a Batalha do Morro No Ruge tem a Batalha do Ruge Tem prêmio? Premiação alguma sim, tá ligado? Como é um evento de graça Todo mundo é, né? Trabalhando de graça Vai pra conhecer o trabalho, né? Então Então não tem premiações Geralmente tem premiação Quando é um evento já fechado Por exemplo Teve a Batalha da Aldeia Que é lá de Barueri Os caras ganham 60 mil De premiação Tá ligado? E Mano, tem muita batalha No ABC aqui Santo André Tem Batalha do Carrefa Diadema Tem a Batalha da Central Mauá Tem a Batalha das Pistas Tem muita batalha Sim, que legal Eu quero ir um dia Que você for participar Você participa? Eu não batalho mais Eu batalhava mais Tipo 2015 2016 De vez em quando Perdi a oportunidade De vez em quando eu batalho Tipo em Batalha Menor Assim que Quando é batalha de quebrada Não tem tantos MCs Assim, tá ligado? Tá em formação de público Então aí nessas horas Eu batalho, tá ligado? Dá uma força Mas não é meu foco, tá ligado? Porque tem uma molecada aí Que é afiada Os caras entram na sua mente Você perde a linha Meu, que da E eu acho muito legal Bom, no aniversário do Gregory Quando você falou Mesmo quem não acompanha o rap Fica assim Nossa, meu Como vem rápido Desse jeito na cabeça Rima Tem que ter um contexto, né? Não tem que ter aquelas Porque tem algumas músicas MPB Que encaixam uma palavra ali Só pra fazer rima E não tem contexto O rap não O rap tem que seguir uma linha Tem que seguir Óbvio, né? Tem O pessoal de Batalha Chama de Muleta Tá ligado? É tipo Você tá ligado aqui Não sei o que lá Porque você tá ligado Tipo É a muleta Tá ligado? Que é só pra ver Se dá um tempo De ele pensar Alguma coisa Você é louco, Henrique Isso daí deve ser muito difícil Às vezes Eu quando Eu bebo um pouquinho E eu vou brincar Com meu irmão Tá bom, você me conhece, né? Eu sou meio Serelepe Eu vou brincar Com meu irmão Aí a gente começa Mó duelinho Assim de rima Vem uma sabobrinha Na minha cabeça Que nada combina Com nada E o Gregory fica Nossa, Tabata Não, para Se ele estivesse aqui Hoje ele teria falado Vamos fazer um dela Vocês dois Porque ele adora Rir da minha cara É mesmo Porque as pessoas Têm essa coisa De brincadeira É legal você falar isso Que o rap Não tem que ser Só militância Porque tem esse Quezinho de diversão De brincar com as palavras Mano, o hip hop Digo assim O hip hop São quatro elementos Tá ligado? É o grafite O b-boy Que é o pessoal que dança O MC E o DJ Tá ligado? Foi assim que surgiu O hip hop Numa festa Lá no Brooklyn E o intuito dos caras Era se divertir Porque não tinha nada Pra eles lá Tá ligado? Só tinha morte E drogas E pá E aí mano Organizaram a festa Tá ligado? Com o intuito De se divertir Tá ligado? Então o hip hop Óbvio que tem Essa veia da militância Mas o bagulho Foi pra se divertir Também Tá ligado? A gente merece Divertir O mundo já é muito pesado Sim E a música A arte Num todo Tá aí pra isso Apesar de Lógico Ter todo o viés Profissional da coisa Tem esse viés Do propósito E a arte Veio pra Eu Você sabe que eu Sempre gostei de Black music Hip hop E eu sei Que esse movimento Sofreu com muito Preconceito Porém Estamos falando De raças diferentes Você é de uma raça Eu sou de outra A minha também Sofre um certo preconceito Porque eu já fui Em batalha de hip hop Que a hora que eu cheguei O povo olhou e falou assim O que essa branquela Tá fazendo aqui Eu olhei e falei Gente, mas eu gosto Meu sangue Não é da cor da minha pele Eu gosto De tudo que Todas as raízes Que vocês têm Assim De música De arte De tudo Eu sou muito apaixonada E tem balada Aqui em São Paulo Pra quem Pra não sofrer Esse tipo de preconceito Ou isso já não tem mais No meio Mano, eu acredito Que não tem mais Tá ligado? Tipo O Eminem quebrou isso? Não quebrou? Quebrou um pouco Tá ligado? Mas é que tipo assim Digamos assim O rap tá em evolução também Tá ligado? Então Eu já tô um tempo Tô 11 anos Cantando rap Então tipo assim Eu tô Eu tô vendo a mudança Do movimento Mano, o movimento Foi muito tempo Machista Tipo Pra caralho Tá ligado? É verdade Eu nunca vi uma rapper mulher Mano, tem várias Olha Cita pra eu Fussar depois Eu vou até olhar O Instagram De música De música É uma rapper É? Bom, tem a B-Volt Vou ver Tasha e Tracy Vai falando Que eu só vou fuçar Porque eu gosto muito Mano, a Tasha e Tracy As que tão no auge agora Assim, tão hypada Tá ligado? Elas fazem um som bem diferente Tá ligado? Tigresa Essa B-Volt é tigresa Isso A B-Volt inclusive colava Bastante aqui na Matrix Que da hora Eu vou dar uma olhada Braba, braba, braba Então era machista E Homofóbico Tá ligado? E é uma parada que Vai mudando com o tempo Amadurecimento O público Sociedade A sociedade Vai mudando A cultura vai junto Não tem mais Espaço pra essas paradas Tá ligado? Porque eu vejo assim Não adianta você Por exemplo Eu Luto contra o racismo Não adianta eu querer Desqualificar A causa de outra pessoa Tá ligado? A causa LGBT Que mais Não tem como Porque é a mesma luta No fundo Tá ligado? Então Era um pouco Que é o preconceito Isso Era um pouco hipócrita Tá ligado? Tipo Ah mano Vamos revolucionar Mas tipo Tá ligado? Eu vou tolerar Porque eu sou assim Mas não vou tolerar Outra pessoa Isso E não é assim que os bagulhos Funcionam Hoje em dia Estamos caminhando Pra uma melhora Com certeza Tá ligado? Acho que já foi muito pior Em questão dessas paradas Tá ligado? E mano A questão de Você colar nos picos Pode colar à vontade Tanto rolê de quebrada Quanto mano Não, porque me retiraram Tem uma balada em São Paulo Que eu fui tirada Eu fui convidada a me retirar Porque senão eu ia apanhar lá dentro Mas qual que era? Você lembra qual que era a fita? Putz E detalhe Eu fui com a filha do dono Porque era aniversário dela Eu fui com uma amiga minha Caralho Só que todo mundo Era da raça negra Todo mundo Era da raça negra Todo mundo É... A hora que eu cheguei Olhou E engraçado É que você fala isso de machismo Mas o meu irmão foi também E meu irmão Brancelão Que nem eu, né? E a gente dança Desde sempre Você sabe Lançaram os passinhos? A gente começou a fazer os passinhos A mulherada Olhou pra ele E falou Nossa Olha o branquelão Carecão Ele dança Que nem Que nem nós Assim Tem o rebolado Comecei a dançar A mulherada me tirou de lá Ficou pá, né? Porque era Black Charm Lembra? Isso existe ainda? Ainda existe Aqueles duelinhos de dança, né? Eu dancei Black Charm Com o cara lá As meninas Encostaram em mim E falaram Ou você sai Ou você apanha Uau Você acredita? É... Aonde foi? Putz Foi lá na Vila Madalena É uma balada É Eu não lembro o nome Também não vou falar Porque... Vai fazer propaganda, né? Não, e assim Vai que dá alguma zebra O Paulo taca o copo em mim Ele não gosta que eu comprometa ninguém